Olá, pioneiros! Hoje vamos falar sobre banqueta de piano. Você sabe escolher a melhor banqueta? Realmente a gente olha no site e não sabe o que escolher. A banqueta não sabe como ela funciona, se ela vai durar muito, se ela vai durar pouco. E tem alguns detalhes que eu gostaria de explicar pra vocês. Como você vai escolher sua banqueta? Espero que vocês entendam e comentem aí no canal. Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre banquinhos. Eu separei alguns, esses dois são banquinhos velhos e esses dois são banquinhos novos. O mais importante realmente é o conforto, o quanto que você senta. Se você olhar esse banquinho aqui, é um banquinho usado, mas olha, ele mexe todo, né? Então, esse aqui ainda tem o parafuso passante, né? Tem duas porcas aqui, elas travando, já ajuda. Mas olha, ela vai tendo esse tipo de problema, né? Muito grande, ó, muito grande. Conforme o tempo aqui, vai comendo e tal. Então, ele tem esse desconforto em relação a essa parte. Quando você senta, né? Isso aqui fica apertando bastante, tá bom? Então, isso aqui não é muito agradável. Esse aqui é um banquinho que eu trouxe há muito tempo atrás. Então, o sistema dele, ele é dessa forma, aí você vai subindo, ó. Ele não é muito resistente, porque aqui a gente vive trocando esses parafusos aqui. Ele não fica bom. Esse sistema é legal, porque você, ele não vai cola, né? Então, você não tem esse problema. Hoje em dia, todos os banquinhos é feito com esse sistema. Ninguém mais usa cola, esse tipo de coisa. Mas aqui, ó, tá vendo? Cai parafuso. E já trocamos, viu? Já trocamos todos esses parafusos. Agora, eu quero mostrar pra vocês esse banquinho, ó. Tem um banquinho, dois banquinhos novos que acabaram de chegar aqui pra gente, tá vendo? E tem esse marrom aqui, ó. Tá? Ele é meio avermelhado. Ele tem um porta-partitura, né? Ele tem um porta-partitura, tá vendo? Ele vem com uma chavinha pra você prender, né? Esse aqui, ele é muito legal. Por quê? Vamos virar ele. Olha o sistema como é diferente, né? Então, quando ele começa a funcionar, ele funciona dessa forma, olha. Esse aqui não é tão robusto. Mas, ó, ele fica bem mais firme, né? Bem mais firme do que o outro. Olha que beleza. Tá? Então, você pessoal, aqui, esse ferro aqui, ele é todo interiço. Ele é mais resistente. E aqui, é muito legal esse sistema, porque é um sistema que funciona muito mais eficaz. Logicamente, aqui, essas coisas, elas vão se estragando conforme o tempo, lógico. Aqui tem um sistema que você pode regular também. Ele tem uma maneira muito mais eficaz da gente funcionar. Ele fica muito mais eficiente do que aquele outro, né? Aquele outro que tem segurando aqui. Esse aqui, ele segura só no centro aqui. Então, ele fica muito mais eficaz. Eu gostei muito desse banco. Não vi nenhum no mercado brasileiro. Aí, eu tô trazendo esse banco pra ficar um banco de mais qualidade aqui no mercado. Existem até bancos melhores, mas aí são bem mais caros, né? Mas, ele é mais confortável, né? Me chegaram alguns desse e alguns com esses buttons. Esses buttons, eles têm um problema que, de vez em quando, eles quebram, mas aí tem que trocar. Esse daqui, eu acho ele melhor, porque ele não tem o bottom. Mas, são bem confortáveis, viu? São bem confortáveis, porque você senta aqui, ó. Ele é estofado aqui. Então, ele é mais confortável. Aqui, é de plástico, né? É um material injetado, mas... Não vejo nenhum problema em relação a isso. É só pra virar mesmo, né? Aqui, já é madeiro, ó. Tá vendo? É mais liso, mas tem esse problema, né? Agora, aqui, ele é assim, dessa forma. Então, eu acho ele mais confortável. Não acredito que o banco dure a vida inteira, né? Mas, é um banco bem eficaz em relação a qualidade. Eu acho que, no mercado hoje, não tem, né? Essa qualidade. Então, eu quis trazer coisas que não tem no mercado. E essa parte, pra colocar a porta-partitura, né? Pra quem não tem muito espaço, dá pra caber alguns livros pra você poder estudar. Ajuda bastante, né? Esse preto aqui, eu achei bem bonito. Aquele vermelho ali, a cor dele, ele só vem nessa cor. Aqui, é uma cor um pouquinho mais escura, isso aqui. Mas, também, se você quiser, também, você pode mandar no tapeceiro e trocar esse estofamento pra ficar igual o seu piano, ou mais escuro, alguma coisa assim, tá? Então, ele só vem dessa forma. Mas, é só pra vocês poderem entender. Os bancos são muito bons. Ele tem bem estofados, né? Mas, é bem legal esse banco. Esse banco, eu gostei, né? E, quem quiser, também, a gente tem aqui na loja. Pode vir aqui, sentar, experimentar. Pra vocês poderem ver. Esses dois vão ficar montados, pra as pessoas sentarem e experimentarem. E, se quiser levar, a gente desmonta, monta. E, aí, você leva montado e vê se tá bom. Então, é só. Eu acho que é isso, né? Os banquinhos, vocês têm que tomar cuidado com a ferragem. A ferragem é mais importante. Essa parte aqui, vamos recapitular isso aqui, tá? Mas, essa ferragem aqui é mais importante. Essa parte aqui da ferragem, ela é muito importante. Ela tem que ser bem resistente, bem firme. Ela tem toda essa parte. Realmente, é bem eficaz. E, aquela chavinha pra prender aqui. Que vai com a banqueta, pra quando umedeceu o tempo, secou muito tempo. Isso aqui solta, você vem e prende de novo. Então, só pra vocês poderem entender. Realmente, essa ferragem aqui é mais eficiente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E, se tiver alguma dúvida referente à banqueta, estamos à disposição, tá bom? As dúvidas dessas banquetas. Realmente, eu trouxe pouco agora. Eu queria experimentar as banquetas. Já fiz alguns testes. Coloquei alguns pesos em cima. Aguentou bastante peso. É uma banqueta bem resistente. Aguenta bastante peso mesmo. E, é isso. A banqueta, ela tem que ser confortável. Pra quem toca bastante, tem que ser confortável. Pra quem toca pouco, também tem que ser confortável. Se não, a pessoa desanima, a pessoa cansa. Começa a adormecer a perna, né? Principalmente criança, que tem que levantar muito, né? Então, a perna fica pendurada. Aí, começa a adormecer a perna, né? Fica formigando. Não é aconselhável, né? Bom, Pianedos. Espero que vocês tenham gostado da banqueta. Eu gostei bastante. Realmente, fiz os testes. Ela fica bem firme. No mercado, eu não vi uma banqueta tão boa até agora. Tem umas banquetas melhores, mas são muito caras. Então, o custo-benefício aí é importante, tá bom? E, nós estamos nos planejando isso aí pra fazer uma loja, tá? Uma loja virtual. Só coisas sobre piano. Então, essas banquetas também é uma das coisas que a gente vai trazer bastante mesmo. A ideia é tudo o que você precisar. Lâmpada, que você coloca em cima. Então, nós estamos nos planejando. Ainda não está pronto. Logo, logo vai estar pronto. Vou colocar no canal essa loja pra vocês. E, eu quero que tenha tudo lá. Eu quero que tenha ferramenta, tenha material, banqueta, tudo. E, se você tiver interesse em experimentar essa banqueta, ver como é que ela é, vem aqui na loja, experimenta a banqueta, senta, vê se é isso mesmo ou o que você quer. Realmente, ela é muito boa. Espero que vocês tenham gostado. E, comenta aí no canal. Comenta aí no canal sobre a sua banqueta. Você tem algum problema com ela? Vamos conversar sobre o assunto. Aí, eu posso responder todos vocês. Até! E aí, eu posso responder todos vocês. A CIDADE NO BRASIL